Neste Truques e Dicas continuamos com os testes, mas neste caso um teste à nossa sincronia, na remasterização de Patapon 2 para a Playstation 4. Bem-vindos a mais um Truques e Dicas do Salão de Jogos para a BTV. Hoje trazemos Patapon 2, o jogo que saiu originalmente em 2009 e que agora em 2020 ganha uma nova vida através de uma remasterização para a Playstation 4. É um jogo que não tem uma grande ciência, mas tem uma grande necessidade de coordenação. Isto porquê? Porque aquilo que vamos fazer é carregar... Patapon. Vamos fazer muitos patapons, muito pompom, patapá e coisas do género. O jogo funciona numa sistemática. Vou aqui colocar num nível mais básico para vos conseguir explicar. Apesar de ter uma componente RPG de customização da vossa equipa, da vossa tropa, se quiserem, nós vamos ter uma personagem que aqui será o herói, que é o que comanda, no fundo, a determinado nível, em que podemos escolher uma arma especial diferente dos soldados, por assim dizer. Aqui é a Friendship Spear, que dá-nos mais HP. Podemos também utilizar uma espécie de um capacete diferente, que também aumenta o nosso HP. E também a nossa classe E, o ataque especial que podemos fazer, fazendo uma sequência de combos, a partir do 4, que é o que se chama de Fever. Depois também podemos, nos nossos pequenos soldados, escolher as armas que o utilizam, para fazer algumas combinações, para termos mais dano, ou mais defesa, ou uma coordenação melhor. Vamos podendo depois alargar os nossos pequenos soldados. É como se fosse quase como uma tribo. Tu és o chefinho e tens os outros. É, mistura um bocadinho a cena mais tribal, pela forma mais anciã de ver as coisas, de teres uma poção, de teres uns monumentos a quem nós somos o Deus, que os comandamos. Portanto, é a vontade de Deus que é feita perante a nossa vontade. E depois tem um ar um bocadinho viking, por causa dos barcos, que tem muito pouco esse aspecto. Portanto, junta esses dois componentes. Depois, apesar de, como por exemplo, a nossa matriarca diz, vamos dormir para atacar amanhã. E nós vamos atacar. Como vocês podem ver, já está o ecrã a fazer aquele flash nos cantos, que é para nós não perdermos o andamento. É como se fosse um metrónimo. Ah, ok, ok. Que é para não perdermos. Se fizerem com o pé esquerdo, por exemplo, para acompanhar. Agora, temos as fórmulas que podem vocês ver aqui, se carregar o botão Options, que é para andar quadrado, 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 círculo, que é o pata-patá-patá-pom. Pata-patá-patá-pom. E eles começam a andar. Aqui vamos atacar a fórmula muda. Atacar é círculo, círculo, quadrado, círculo. Portanto, pom, pom, pata-patá-pom. E eles cantam. Muito bom. Estão eles a atacar. E como a mãe da rádio, isto para ti é ouro. Apá, isto para mim é muito engraçado. Mas é muito mais engraçado é quando estragamos tudo e depois começamos a perder a coordenação. Não conseguimos fazer nada de jeito. Eu posso dizer que já não me recordava, de facto, do jogo e da sua fórmula. E eu estive à rasca. Porque eu não estava a perceber a coordenação da coisa. Porque eles caíam, porque eles depois fazem esta coisa. Se tu não tiveres no tempo certo, eles caem. Tens que voltar ao tempo. Ah, porque tu tens de carregar exatamente nos momentos em que aquilo brilha. Exatamente. E tens que acertar, pronto, fazer a sequência, não é? Ah, daí o bater o pé ajuda bastante, não é? Exatamente. Ok. Pronto. Isto, como já passei por este nível e estamos a fazer outra vez, é como se fosse tipo um modo de treino em que ele vai aumentando as estatísticas dos nossos pequenos soldados. Para conseguirmos depois ir contra adversários mais difíceis e levar. Eu vou mostrar aqui, visto que ainda temos tempo, por exemplo, contra um adversário mais feroz, que é um dinossauro, em que temos que, de alguma forma, ser mais eficazes. E temos que andar, atacar e defender. Defender é outra forma, portanto, já tem três teclas. Isto depois acaba com quatro teclas e com as diferenças. Portanto, temos que começar a andar com o pata-patá-patá-pum. E eles cantam. Quando eles acabam de cantar, nós temos que voltar a fazer. Pata-patá-patá-pum. E tu também cantas, cara. E eu ajudo imenso. Pata-patá-patá-pum. Pata-patá-patá-pum. Agora não quiser. Claro, temos um dinossauro. O dinossauro já é mais chato. Porque temos que coordenar entre o atacar, mas também o defender. E o defender é triângulo, triângulo que poderá arredescir. Chacha-chaca-pum-patá. Neste caso, foi só levar o ataque. Chacha-chaca-pum-patá. Muito bom. Chacha-chaca-pum-patá-pum. Chacha-chaca-pá-tá-pum. 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 Muito bom. Chacha-chaca-pá-tá-pum. Fim, verdadeiro. Chacha-chaca-pá-tá-pum. Chacha-chaca-pá-tá-pum. E os gás vão comentando. Sim, vão comentando e também vou morrendo. Porque aqui já é um bocadinho mais complicado. Já estamos com o adversário um bocadinho mais difícil. Exato. E como vêem, pachungas. Lá foste. Lá fui. O teu ritmo não estava a nível. O meu ritmo não estava certo. Não estou a conseguir ouvir muito bem. Então perco-me um bocadinho. Mas o Pá-tá-pum é exatamente isto. É um jogo divertido. Que de alguma forma também é indicado. Consegue jogar, rir ao mesmo tempo. Ah, isso facilmente. Cantar. Cantar, tudo. Mas exige alguma coordenação. Existe também algum esforço mental e coordenação musical. E até conhecer muito bem os botões. Conhecer os botões para não falhar as fórmulas. É quase impossível estar a olhar para o comandante mesmo. O problema que isto tem de jogar para o tapão 2 é depois passas o resto do dia sempre com isto na cabeça. Eu estive a jogar isto não sei quantas horas. Fui tomar banho e não sei o que mais. E estava com o chevereiro. Pá-tá-tá-pá-tá-pum. Pá-tá-tá-pá-tá-pum. Pá-tá-pum. E é isso. Depois o jogo é a nível dos seus modos. Nós temos, por exemplo, também aqui uma espécie de portal em que jogamos só com os heróis, que são os cabeças. E temos desafios especiais que vamos jogar com os heróis e com estes bosses de cada um dos níveis e podemos o utilizar. Também vamos sempre ver os itens que vamos apanhando e ir customizando com as várias armas os nossos soldadinhos. E pronto. E basicamente é esta a ideia do pata-pum. É uma ideia remasterizada de um jogo que saiu na Playstation Portable e que teve a sua primeira edição e depois este segundo jogo e continua a ser divertido ainda nos dias de hoje. É uma boa edição à família do Playstation. Até porque é bastante simples, não é? É. O visual. Sim, até mesmo para os miúdos a ganharem aquele jeito com a coordenação ou começarem a dar os primeiros passos de jogar um jogo de consola e de se habituarem aos comandos e à coordenação musical. Acho que é um jogo interessante e egípio. Patapão 2 Remastered já está disponível para a Playstation 4. Nós voltamos para a semana com mais Truques e Dicas. Tchau, tchau. Patapão para vocês. No próximo Truques e Dicas ficamos com o novo exclusivo da Playstation que é capaz de realizar todos os nossos sonhos. Por isso, não percam.